O Arizona é o destino de hoje aqui no Vencom John. Eu visitei uma cidadezinha muito charmosa e explorei a paisagem incrível do Grand Canyon. Vamos descobrir juntos! Estamos em Flagstaff, no Arizona. A cidade é cortada pela famosa Rota Histórica 66. Mesmo sendo uma região de clima bem árido, faz muito frio por aqui. A cidade é cercada por florestas e fica a mais de 2 mil metros de altitude. Por isso, temperaturas bem baixas quase o ano todo e abaixo de zero com muita neve no inverno. O centro histórico é um charme. São vários prédios bem preservados, alguns do final do século XIX, quando a cidade foi fundada. Tem várias lojinhas, hotéis, restaurantes e bares bem animados. O prédio do hotel Monte Vista chama a atenção. O banco na calçada é lugar certo por uma foto. Também é legal dar uma passadinha pela estação de trem. Aliás, vários trens de carga passam pela cidade o dia todo. E ao cair da noite, Flagstaff fica ainda mais linda com a luz dos luminosos e letreiros. A cidade é um dos pontos de partida para quem visita o Grand Canyon. Foi o que eu fiz. De Flagstaff até o Parque Nacional, cerca de uma hora e meia de carro, por uma paisagem bem de deserto. No caminho tem construções como essa. A loja de lembrancinhas recria a época do Velho Oeste. Um período de luta entre brancos e índios pela conquista da terra que pertencia ao México. Um pouco mais de estrada e chegamos ao destino. Eu estou aqui no Parque do Grand Canyon, esse lugar de natureza exuberante. É aqui que a gente vai passear a partir de agora. A imensidão é impressionante. Tem várias opções para explorar o local. Depende da sua disposição, de quantos dias você tem disponível e de quanto é gastar. Os passeios vão desde rafting pelo rio Colorado, trilha no lombo de mulas e tour de helicóptero. Em um dia, dá bem para visitar a margem sul do Grand Canyon, conhecida como Salt Ring. Essa parte fica aberta o ano todo e tem vistas fascinantes como essa. Os penhascos chegam a 1.600 metros de profundidade. As pessoas vão bem na pontinha para tentar tirar a foto mais bonita. São vários caminhos a serem percorridos. No parque também tem hotéis, cafeterias e centros de visitação. É bom ir com fôlego para andar bastante. A paisagem é a recompensa. Não tenha vergonha de fazer pose, não. Aqui é possível observar o que a ação do tempo e a erosão modificaram nas rochas ao longo de milhares de anos. A nossa aventura pelo Arizona continua na semana que vem. Você vai descobrir junto comigo os segredos da cidade das rochas vermelhas. A gente se vê! A gente se vê!